Depois de muito tempo acordado, já cansado de tanto sofrer Esta noite eu dormi um pouquinho, sonhei com você Você apareceu em meu quarto e sorrindo este meu amor Se atirou em meus braços e meidou-me com emoção Me matando a paixão repolhida, num delírio de felicidade Em seu luxo você me dizia amor e saudade De repente, em medo de um minuto Você se transforma num puto Que logo desapareceu De repente, em medo de um minuto Você se transforma num puto Que logo desapareceu Quando acordei, não te vi Me digiteiro Minhas lágrimas morrerão a fronha do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso sonhar com você Amor, como é triste acordar e não te ver E matando a paixão repolhida, num delírio de felicidade Em seu luxo Em seu luxo você me dizia amor e saudade De repente, em seu luxo você me dizia amor e saudade De repente, em menos de um minuto Você se transforma num puto E logo desapareceu E logo desapareceu Você Amor, como é triste acordar e não te ver Obrigado, amigas Obrigado, amigas O Gil bem forte a todos Muito obrigado